E mais uma vez, eu acredito que a gente já tá chegando nos 3 milhões, eu tô dando uma olhadinha ali. O Marcelo tá pertinho ali do telão. Marcelo, me diz, quanto tá a doação? Olha aqui, Luciano, eu vou subir. Eu vou sair um pouquinho da luz. Vai lá, Marcelo, mostra logo. Aqui a luz não tá na iluminação que nos ilumina, a nossa luz tá no coração. É a luz do nosso coração que vai fazer esse número ultrapassar a nossa meta. No ano passado, o Teleton fez 16 milhões, 18 mil, 150 reais. O nosso desafio, não é o nosso desafio do cérebro, é o nosso desafio do nosso coração. É a gente ultrapassar isso. Nessa altura, nós estamos nos aproximando dos 3 milhões. Eu espero ao sair daqui que a gente já tenha passado dos 3 milhões. Já estamos em 2 milhões, 879 mil. Estamos chegando. Agora. Tá chegando. Imagina o seguinte. A gente, a gente fica pensando assim. Bom, ultrapassamos a meta. E o que que vai ser feito com esse dinheiro? Não é? Num país que a gente vê que o dinheiro vai pra lá, vai pra cá, a gente não sabe o que é feito o dinheiro? Pelo menos aqui a gente sabe pra que que o nosso dinheiro vai servir. O nosso dinheiro vai servir. Ele tá falando aqui no celular. Tá tudo tranquilo aí no celular? Eu também. Aqui. É, é, eu também tô numa tranquilidade monstra. Calma, Marcelo, calma. Deixa eu dizer uma coisa. Pra que que vai servir esse dinheiro? Mostra, mostra a nossa maquete. Você vai ver uma maquete virtual. Onde? Onde? Nós vamos fazer um centro. Um centro de reabilitação. Esse centro de reabilitação da ACD vai ajudar milhares de crianças. Você está vendo aí, olha aqui, cada momento que entra algum real, uma parede vai subindo no nosso centro. No final, no dia 8 de novembro, quando a gente terminar com a nossa oitava etapa do Teleton, aquele centro que você tá vendo aí na tela dividida, você vai ajudar a construir. É o nosso sonho que vai virar a realidade. Mas essa realidade é pra ajudar todas essas crianças. E elas são, na verdade, o futuro do Brasil. Amanhã você vai ter daqui um engenheiro, você vai ter um médico, um pai, essa menininha vai ser uma mãe, né? E aí, se nós ajudarmos, reunindo com um pouquinho de cada um, com o nosso coração, Deus há de ser misericordioso, a gente há de ultrapassar esse período e todas essas crianças serão ajudadas. Eu estava conversando com a Luciana, e eu vou contar depois exatamente o que a gente estava conversando, dizendo assim, ainda há pouco me perguntaram, veio uma jornalista aqui, uma companhia, perguntou assim, Caramba, como é que você tá se sentindo? Eu disse assim, esse talvez tenha sido ou está sendo o melhor momento da minha vida. Porque às vezes a gente vem do nada, né? Eu vim de uma família pobre de doer. E cheguei onde cheguei, é a hora de eu doar. E doar quer dizer que somos todos nós. Onde um país, onde toda a sociedade se movimente, e a gente possa fazer que aquele centro que você viu ali, seja uma referência do nosso amor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Música Música